O ex-ministro da Agricultura e chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, Reion de Stefanis, se reuniu na Câmara Municipal de Marilena na tarde de sexta-feira, 6 de setembro. Na ocasião, foi recepcionado pelo presidente do Legislativo, Edinaldo Salgado, que representou a Casa de Leis. Presente também o prefeito Brasílio Boves e seu vice, Edilson Zanin. Reion de Stefanis falou sobre a importação de médicos estrangeiros pelo governo brasileiro e da falta de estrutura na saúde, somada a falta de capacidade de formação, que segundo ele, foi um dos fatores cruciais para o atual cenário. Na concepção de Stefanis, os profissionais estrangeiros que passarem no país 2 ou 3 anos, inevitavelmente irá se relacionar com alguém e poderá se casar e acabar fixando residência no país. O chefe da Casa Civil fez severas críticas também em relação à capacidade de formação da classe médica no Brasil. Se uma ilha do tamanho de Cuba consegue formar, por que nós não conseguimos? Questionou. Agora, independente disso, você me perguntou se é contra a importação do médico? Não, não sou. Eu acho que é contra o médico. O que eu acho, o que eu sou contra, é que você não paga o médico que veio trabalhar aqui. Eu estava falando com o governo, que vai te dar 20% que eu estou pagando. Aí, se eu enterrei aqui o médico, o médico manda que vai ganhar 2 mil reais e do lado dele tem que pagar que ganhar 20%. Isso foi o tempo, o pai que ele atende. Pode não, no primeiro momento. O tempo pode ganhar 30%. E a segunda é porque eu não permito nem que ele case aqui, nem que ele fique sem residência, etc. Se eu passar aqui 2, 3 anos, eu não vou arriscar o pai. Na moral, eu vou ficar bacana com o pai aqui. Aí, como é que fica? Enfim, eu sou contra as regras que criaram. Fazem sentido. É, então eu vou virar o que dá número 3, vai fazer o meu direito, mas que está aqui. Agora, se o Paulo está médico, muito bem, eu posso dizer, também tem que colocar lá se formar mais, vamos, né? Amigar a nossa capacidade de formação médica. Porque se uma ilha do tamanho de Cuba consegue formar, sim, eu vou por cima. O ano está bastante pequeno. Vamos fazer um 10 para o governo de Cuba, e você tem que estar de casa em alimentação. É, na hora de ficar mais. Só que o que nós pagamos, eu sei que só tem renda. O 10 para o governo de Cuba, é o príncipe, né? A primeira é a ideia de que a gente não vai ter que ir, só tem. É, vai ficar buscando mais. É, a primeira é a carne e o 10, só tem o 10 para o 15. É. Mas essa coisa, você diz que eu acho que tudo bem, é mais um espírito, mas eu acho que tem que plantear um pouco. melhor isso, porque essa coisa é o mal colocado, né? É, a mal colocado. Agora, é importante que ele vai, eu me conheço, eu tenho que ser um médico que eu... juiz na comarca inicial, né? Já tem três anos já, o juiz vem aqui, já três meses, né? O juiz vem aqui, né? O juiz vem aqui agora, em junho, desse ano. Vai ter um juiz agora, só o período de 2014. Nesse padrão pra cá, aqui o próximo ano não tem que ter um processo. Por exemplo, por um lugar de um centeno, por um quadrinho que se vem aqui, ele fica seis meses, daí vai para os equipamentos intermediários, vai trabalhar menos, vai receber mais computação. E aí, tem que ter um instante.